Então, o nosso tema é Arte e os Artistas na Eção Evangelizadora da Igreja. Eu pensei em iniciar a nossa conversa com uma narrativa que provavelmente todos vocês já conhecem. E eu pensei em iniciar a nossa conversa, claro, com a palavra de Deus. 1 Coríntios 6,20 Deus quer de nós um espírito generoso, uma vida e uma mentalidade de fé e não apenas sentimentos humanos. Cristo pagou alto preço pelo nosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo. Penso que é muito importante quando a gente fala de arte partir desse princípio de quem é o ser humano na Sagrada Escritura, nessa carta aos Coríntios, nós somos convidados a glorificar a Deus na totalidade do nosso ser. O corpo como sendo a pessoa, o lugar da epifania da pessoa, da manifestação da pessoa. E por isso é importante que o nosso discurso não seja um discurso que fale só do ponto de vista racional. Nós precisamos atingir a pessoa na sua plenitude, na sua integralidade, para que as pessoas possam glorificar a Deus na totalidade do seu ser. E é por esse motivo que eu vou iniciar contando uma historinha, uma historinha que parte de uma definição, talvez, ou nos ajuda a entender melhor essa definição. O que é a arte mesmo? A gente poderia dar inúmeras definições, mas eu gosto muito dessa. A arte é saber transformar em música, em poesia, em dança, em pintura, algo daquilo que na alma não morre. A arte é transformar em comunicação bela e plena algo daquilo que na alma não morre. Então, a arte, por si mesma, é já um anúncio de eternidade, um anúncio de plenitude, um anúncio de boa nova. Por isso, eu quero começar com uma lenda que eu imagino que muitos de vocês já conhecem, mas eu vou bater naquilo que já conhecemos. É a lenda da evangelização dos povos eslavos. Quando se completaram mil anos da evangelização dos povos eslavos, o Papa Ratzinger recordou essa lenda e muitas pessoas a repetem. Porque na origem da evangelização dos povos eslavos, deixemos de lado todos os aspectos geopolíticos, guerras e tudo mais que havia, e questões de poder que estavam em jogo. Existe uma narrativa que propõe a redescoberta da evangelização dos eslavos a partir do viés da fé. Se diz que o grande rei Vladimir de Edessa, que era um rei muito conhecido por ser um rei sábio e nobre e bom, queria para o seu povo a religião verdadeira. Ele estava convencido que a felicidade do seu povo, e ele tinha em seu coração esse desejo de que seu povo fosse feliz, de que eles abraçassem a religião verdadeira. O que ele fez? Mandou os seus emissários pelos quatro cantos do mundo então conhecido para que eles buscassem a religião verdadeira. E eles partiram, e o rei ficou na espera de uma boa notícia. Os judeus souberam e mandaram, se anteciparam, mandaram para Edessa, ou melhor, de Kiev. É Vladimir de Kiev, me confundi. Mandaram para Kiev o seu melhor rabino, aquele mais versado nas Sagradas Escrituras e que conhecia todas as maneiras curiosas, interessantes e profundas de falar de quem é o Deus de Israel. E o rei ouviu atentamente, mas no final agradeceu e disse muito obrigado, mas eu ainda não estou convencido de que essa seja a religião verdadeira. Então, os muçulmanos mandaram o seu melhor irmão, o mais eloquente, o mais fervoroso dos seus irmãos, que falava sobre os nomes de Deus no Corão, sobre a mística islâmica, e falou por horas, e o rei ouviu atentamente, mas no final disse ainda não estou convencido. Então, o Papa, em Roma, soube dessa notícia e mandou um teólogo alemão. Então, vocês podem imaginar que o teólogo alemão chegou e fez uma premissa maior, uma segunda premissa, uma subpremissa e uma sub-subpremissa, ou seja, destrinchou a fé de uma maneira muito lógica, muito racional, muito clara e, ao mesmo tempo, muito profunda e, no final, o rei agradeceu e disse não, eu não estou convencido. E o rei já estava desanimado, estava desanimado porque os emissários não voltavam e aqueles que estavam por ali apresentando as suas religiões não tinham argumentos irrefutáveis. Todos os argumentos pareciam frágeis, insuficientes para o rei. Um dia, os emissários voltaram eufóricos e alegres e disseram encontramos a religião verdadeira. E o rei, que já estava um pouco desanimado e até meio cético de que poderia encontrar essa religião, disse como é que vocês sabem que essa era a religião verdadeira? E eles começaram a dizer Nós chegamos em Constantinopla, atual Istambul, não é? Chegamos em Constantinopla, no fim do dia, cansados, depois de uma longa viagem. E quando nós chegamos em Constantinopla, o sol já estava quase se pondo. E nós ouvimos uma música. E nós perseguimos, fomos, nos deixamos guiar, porque essa música era belíssima. E fomos atrás da música e encontramos uma igreja imensa, que eles chamam Santa Sofia, a Igreja da Divina Sabedoria. E nós entramos. E quando nós entramos, imediatamente sentimos um perfume intenso de um incenso maravilhoso que nos encheu de alegria. E quando nós entramos, nós vimos que os raios do sol entravam pelas inúmeras janelas daquele edifício magnífico e tudo se iluminava com uma cor que se assemelhava ao mel. E aquilo tranquilizou o nosso coração. Mas nós continuamos entrando. Era exatamente o momento do lucernário. Ou seja, quando eles rezam no final da tarde, eles elevam a Deus, que é a luz, um canto para celebrar a luz eterna, a luz radiosa da face do Pai, que é Jesus Cristo. E eles fazem isso acendendo uma quantidade imensa de velas. E a gente pode imaginar, não existia a luz elétrica, as velas tinham uma função muito prática. Mas eles ritualizaram o acender das velas para celebrar aquele que é a fonte da luz eterna. E nós entramos. E tudo era revestido de mosaicos dourados. E nós víamos o incenso que subia, o sol que passava com seus raios luminosos e refletia nessa inúmera quantidade de pedras revestidas de ouro. E tudo era luz. E tudo era festa. E nós ouvíamos a música. E víamos as imagens que cobriam todas as paredes das superfícies desse templo. E parecia até que não havia paredes, porque tudo era luz. E tudo era imenso. E tudo era maravilhoso. E nós éramos envolvidos pela música, pelo incenso, pelos gestos, pela beleza das vestes, pela beleza do edifício, pela sintonia entre as palavras que eram cantadas e aquilo que nós víamos. E, de repente, nós não sabíamos mais se estávamos no céu ou se estávamos na terra. Essa tem que ser a religião verdadeira. E o resultado disso é que, quando a gente vê as fotos do Kremlin, a gente ainda vê uma quantidade imensa de cúpulas de igrejas. O povo eslavo se converteu ao cristianismo, e mesmo fazendo parte do ramo ortodoxo, ainda são cristãos. Ou, pelo menos, a fé cristã ainda orienta a vida de muitos deles. Mas a coisa interessante para nós é perceber qual foi o argumento eficaz. Não foi o fervor das palavras, não foi a lógica, não foi a antiguidade da fé, foi uma experiência totalizante. Uma experiência totalizante porque eles narraram, que ouviram a música, a fé chegou pelos ouvidos, caminharam até o local, o corpo se moveu até lá, porque eles foram atraídos por aquela beleza. E eles viram. Eles viram a luz dourada, eles viram o incenso que subia e levava as orações, viram o resplendor dos mosaicos, eles viram a harmonia dos gestos, a beleza das vestes litúrgicas, sentiram com o olfato o perfume do incenso, e eles perceberam a equivalência entre a poesia cantada e o mistério celebrado. Então, o argumento forte não foi um argumento puramente racional. O corpo foi convencido, a afetividade foi convencida. E quando a afetividade é tocada, então a memória não esquece. As pessoas foram tocadas na plenitude do seu ser, com todos os sentidos, com todas as entranhas, a gente pode dizer, vibraram com a experiência de uma fé que, de repente, revelou para eles um mundo invisível. O mundo invisível foi simbolicamente manifestado, trazido diante dos olhos dos emissários por meio de símbolos. Símbolos que não foram explicados, que não foram... Sequer se fala de uma catequese mistagógica, que a gente sabe como é importante a catequese mistagógica. Antes da catequese mistagógica, é preciso fazer uma experiência. E a arte tem essa função, uma função de mediação. A linguagem da arte é a linguagem simbólica, a linguagem que nos faz falar de modo visível, sensível do mundo invisível. E não só convencendo a razão, convencendo a totalidade do nosso ser. Então, quando a gente fala de arte e de evangelização, a gente precisa saber da necessidade de tocar a afetividade. O que é a afetividade? É a ressonância no nosso mundo interior, do nosso contato com o mundo exterior. Nós sabemos, as pessoas não lembram as palavras que nós falamos no final de um grande discurso. Fazemos homilias enormes, cansativas, às vezes mal preparadas, com todo respeito, mal preparadas, que não falam de coisas que tocam a vida. Por quê? Porque não foram vividas por quem está proclamando. A afetividade é tocada quando há uma consonância entre o conteúdo e a linguagem utilizada. A afetividade, então, é a ressonância em nós da nossa relação com o mundo, com as coisas que nós vemos, ouvimos, tocamos, odoramos, não é? E quando nós somos tocados na nossa afetividade, nós somos tocados na nossa capacidade de desejar. E se nós tocamos o desejo, nós arrastamos a pessoa. Não é isso que faz a publicidade? Estuda cores, formas e meios de tocar o desejo. E quando toca o desejo, as pessoas compram até uma máquina de enxugar gelo, se for preciso, se for bem vendida. Não é assim? Porque foi bem apresentada e foi aquela sensação que a gente tem de ter comprado uma coisa que queria muito, que quando chegou em casa percebeu que não serve para nada. Mas custou caro. Por quê? Porque fomos movidos de uma maneira irracional pelo nosso desejo. Agora, a nossa afetividade está associada à imagem. A afetividade está associada à formação do nosso imaginário. E nós só podemos desejar aquilo que nós percebemos com os sentidos. Aquilo que nós desejamos. E é por isso que a liturgia é um lugar privilegiado da evangelização se a liturgia respeita a verdade dos sinais. Se a música é bonita, se a igreja foi limpa, se a leitura foi bem preparada, a proclamação da palavra foi preparada. Ou seja, tudo tem que ser preparado com uma minúcia de detalhes. Porque, afinal de contas, é um ato de louvor ao Deus da vida. Mas é preciso que as nossas palavras, que, na verdade, em geral, manifestam só ideias, sejam traduzidas em verdade, na verdade dos sinais. As imagens são sinal de uma presença. E, por isso, elas suscitam imediatamente uma reação afetiva. Imagem na igreja, arte na igreja, não é decoração. Não é decoração. E a gente podia fazer uma aula sobre isso. Desde as origens, desde as catacumbas, o cristianismo utiliza a imagem para celebrar a presença do Deus invisível. Por quê? Porque a igreja, como os antigos sempre tiveram, as culturas tradicionais, têm essa consciência de que as imagens indicam uma presença. Eu não sei com quanta fome vocês estão. Aqui em Curitiba está frio. Mas quem está num lugar quente, olhando esse sorvete italiano, vendo que lá no fundo tem um canal de Veneza e sabendo que esse é um verdadeiro sorvete italiano, já deve estar salivando de vontade de tomar um sorvete italiano. Não é assim? É. A imagem evoca em nós uma reação afetiva. Mas a imagem, sacra, a imagem para o culto, se ela é bem feita, se ela utiliza a linguagem justa, ela provoca em nós uma reação afetiva. Ela toca o nosso desejo. Nosso desejo de vida, nosso desejo de plenitude, nosso desejo de eternidade. E é por isso que a gente precisa sempre mais estar consciente de que é preciso evangelizar o corpo e não a cabeça. Nós fazemos uma série de mudanças pastorais procurando às vezes ser mais lógicos, mais eficazes do ponto de vista teórico. O povo não estuda filosofia. O povo não estuda teologia. E a linguagem simbólica fala para qualquer pessoa. Para analfabeto e para o doutor da universidade. Porque todos têm um corpo. E todos sabem o significado de um abraço. O quanto a noite pode ser ameaçadora e quanto amanhã anuncia a luz e com ela a vida. Ou seja, o nosso corpo é o meio com o qual nós estamos presentes. E nós não podemos ignorar o corpo. Nós precisamos falar para o corpo, porque falando para o corpo, nós falamos para a pessoa toda. Então, é preciso evangelizar os sentidos. Evangelizar os sentidos. O ser humano é movido pelo desejo. E nós chegamos ao desejo evangelizando os sentidos. Porque, veja bem, não é uma estratégia de marketing. E, ao mesmo tempo, é. Só que o produto que nós temos para vender corresponde à propaganda que nós fazemos. Não é assim? Então, nós temos tudo. Um produto que todo mundo precisa, que todo mundo deseja, que todo mundo quer. Sobretudo em tempos de pandemia, nós fomos catapultados para as nossas necessidades primárias. Alguém vai dizer assim, um bom sinal de Wi-Fi. Não. A necessidade de um abraço. A necessidade de um contato. A necessidade de uma boa refeição em família, com comida muito boa, música e festa. Para falar de banalidades, mas para celebrar a vida. O ser humano é movido pelo desejo. Tem gente arriscando de pegar a Covid só porque não consegue renunciar a essas necessidades que, na verdade, falam do nosso desejo de vida. Para que um valor nos atraia, ele tem que ser belo. E o valor que nós propomos é belo. Mas, muitas vezes, é apresentado de maneira feia. De maneira feia. A beleza está intimamente ligada com o dom da vida. E a vida é o desejo mais profundo do ser humano. Alguém vai levantar a mão e dizer assim, não, Frei, é felicidade. Ah, é? Vocês já viram alguém morto e feliz? Doença é sinal de morte que chega. Vocês já viram um doente feliz? Só se está confortado pelo desejo da vida eterna. Se não, não. O desejo maior do coração humano é vida. E Jesus sabia tão bem disso que coloca lá no meio do evangelho de João. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em plenitude. Vida eterna. O nosso desejo é desejo de vida. Nós queremos vida. Onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, se a gente está falando de evangelização, é preciso que a nossa evangelização integre o nosso corpo, os nossos gestos, as posturas de oração, os ritos, o canto, a procissão. Por que o povo responde à procissão? Porque na procissão o corpo todo reza. A gente caminha, a gente canta, a gente olha o Santíssimo ou a imagem do santo. E tudo isso é uma festa para os sentidos. E por que no Corpus Christi é tão importante fazer tapetes bem coloridos? Porque as cores puras nos falam de vida plena. E por isso as pessoas nas festas folclóricas... Pense a São João. Se não tiver um monte de bandeirinhas bem vermelhas, bem amarelas, bem azuis, bem brilhantes, não servem, porque a festa está desanimada. Então, o corpo tem que ver a festa. Pense nos vestidos das prendas, das sinhazinhas nas festas de São João. Quanto mais colorido, quanto mais contrastante, melhor. Por que? Vida. Não é por nada que São João é celebrado justamente no dia mais curto do ano, que é quando as noites depois começarão a ser mais curtas, não é? Quando o dia... Novamente nós vamos ter dias mais longos. E para celebrar a passagem do inverno e da noite e do frio, a gente faz uma grande festa para celebrar essa esperança. Sem o corpo e sem a mobilização das energias da pessoa, o projeto espiritual, ou seja, o nosso desejo de comunhão com o Criador é irrealizável. O corpo é o eixo da salvação. Não é assim, Santo Irineu? Carne, cardo, salutis. Não estou lembrando direito. O corpo é o eixo da salvação. Isso supõe uma afetividade integrada. Basta fazer festa e barulho? Não. É preciso que haja coerência entre a mensagem falada e a linguagem utilizada. Música, todas as nossas celebrações têm. Mas que tipo de música? Com qual conteúdo e com qual qualidade? Ah, mas o povo se agrada com qualquer coisa. Pois é, mas eles sabem diferenciar o bom do melhor. e a gente está querendo falar do melhor e não de qualquer coisa. Se a nossa música é ruim, significa que a gente não acredita muito naquilo que nós estamos dizendo. Sabe, é um problema de fé. Igreja feia, igreja suja, igreja mal cuidada e liturgia descuidada é um problema de fé. Alguém vai me bater? Pode ser, eu estou disposto a ser mártir da beleza. Mas, é assim mesmo. Os muçulmanos dizem, Deus é belo e ama a beleza. João Paulo II, na famosa carta aos artistas, que eu imagino que vocês já leram e releiram e meditaram tantas vezes, nos diz, a beleza que transmitireis às gerações futuras seja tal que a vive nelas o assombro. Diante da sacralidade da vida e do ser humano, diante das maravilhas do universo, o assombro é a única atitude condigna. Por que que os emissários do rei se convenceram que aquela era a religião verdadeira? porque eles ficaram assombrados. Eles foram, digamos assim, golpeados em todos os sentidos por uma beleza que não podia ser negada, que não podia ser falsa, que não podia ser, deixar de ser verdadeira. assombro também tem a ver com a disposição com a qual eu me coloco diante da vida. Porque se eu for uma pessoa dura, uma pessoa barulhenta, uma pessoa que não faz silêncio, que não tira tempo para a oração, eu vou ser uma pessoa indiferente à beleza. Nós precisamos ser evangelizados também na nossa capacidade de olhar, de ouvir, de observar. e por isso o silêncio é fundamental. Estar em contato conosco mesmo é fundamental. Não é? Os místicos nos dizem coisas parecidas que a gente poderia resumir numa frase mais ou menos como essa. Nós queremos encontrar a Deus quando não encontramos nem a nós mesmos. Os padres do deserto já diziam, não há crescimento na relação com Deus se não houver crescimento na relação consigo mesmo. A evangelização tem que ser integral. A pessoa toda. E João Paulo II continuava, a beleza, a beleza é a chave do mistério. A chave é aquilo que abre a porta, não é? A porta do mistério se abre com a chave da beleza. É isso que o Papa está dizendo. É a chave e o mistério e o apelo ao transcendente. A beleza é um convite a saborear. Fiquei até em dúvida se eu colocava um sorvete lá como imagem, mas é isso mesmo, é saborear. Um convite a saborear a vida e a sonhar o futuro. A beleza é tudo isso. E o Salmo nos diz, tu és o mais belo entre os filhos dos homens. E para citar Dostoiévski, porque todo mundo cita Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. A beleza salvará o mundo. A beleza humaniza. A beleza nos arranca de nós mesmos. A beleza tira a brutura e a bruteza, a brutalidade. Em italiano funciona melhor, porque bruto em italiano é feio. Então, brutalidade e bruteza estão juntas. Violência e feiura vão juntas. Eu moro agora numa periferia dura de Curitiba. cada vez que eu saio na rua eu me sinto ferido. É violento ver as pessoas vivendo de uma maneira indigna, num ambiente que é sujo, que é cheio de droga, que é feio, que é mal cuidado, cheio de mato e de lixo. É desumanizante e é triste ver como essas pessoas envelhecem cedo e caminham com os ombros pesados. por quê? Porque estão privadas de beleza e privadas de beleza estão privadas de vida, estão privadas da sua dignidade e da plenitude para a qual Deus nos criou e nos chamou. E é por isso que a evangelização e a importância da arte do artista na igreja é porque a arte usa a linguagem simbólica e a linguagem simbólica é a linguagem que a gente usa para falar de Deus, mas também para falar com Deus quando a gente reza a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Ora, a alma não tem sede, a gente sabe disso. Isso é linguagem simbólica. A sede, a experiência da sede que é a experiência de uma necessidade de algo vital serve para nos falar da nossa necessidade vital de eternidade. Então, usamos a linguagem simbólica para falar de Deus, para falar com Deus, mas não nos enganemos. A linguagem simbólica é a linguagem que Deus usa para falar com a humanidade. A Bíblia é essencialmente símbolo. Me entendam bem, símbolo no sentido forte da palavra. Símbolo como realidade que traz presente aquilo que ela significa. E pela ação do Espírito Santo ela traz presente aquele que é proclamado, o verbo, o autor da vida. Então, não dá para fugir da linguagem simbólica, porque é a linguagem que Deus usa para falar conosco. São Francisco estava tão convencido disso que ele já tinha composto o Cântico das Criaturas, mas um pouco antes de morrer ele soube que o bispo estava brigado com o prefeito e que já tinham tentado de tudo para fazer as pazes entre o bispo e o prefeito. Vocês imaginem Assis, que era uma cidadezinha de dois ou três mil habitantes em mil e duzentos, tendo as duas maiores autoridades em pé de guerra, o bispo e o prefeito. Claro que a cidade estava dividida. O que São Francisco fez? Considerou o Cântico das Criaturas inacabado e acrescentou mais uma estrofe. Louvado sejas ao meu senhor por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que a suportam em paz, pois por ti altíssimo serão coroados. Mas espera lá. Não é que ele escreveu num papel e mandou para eles. Ele fez um ensaio de canto com os frades, dividiu o coro em dois grupos e mandou um grupo de frades cantar embaixo da janela do bispo. O outro grupo de frades foi cantar embaixo da janela do prefeito. E eles ouviram as palavras e eles ouviram a música e eles viram aqueles pobres coitados mal vestidos sujos e fedidos porque a gente não precisa romantizar. Era assim mesmo que os frades eram nos primeiros tempos. E quando eles ouviram essas palavras porque eles estavam todos alegres, não é? Louvado sejas meu senhor pelo irmão sol pela irmã lua pela irmã água pela irmã terra e por aqueles que perdoam. Opa! Tocou o afeto. Tocou o afeto. Resultado? Fizeram as pazes e Francisco pôde morrer em paz. Ele usou a arte, usou a poesia e usou a música pra tocar o coração. E Francisco costumava dizer pros frades vocês vão sair em pregação mas quando vocês terminarem a pregação cantem e façam cantar. Façam com que as pessoas cantem. Por quê? Porque se eles cantarem bem e com alegria eles nunca mais vão esquecer esse encontro. Porque a música toca a alma a música toca o nosso afeto e se tocou o afeto a memória está ativada. É isso que dizem os neurocientistas hoje. Mas São Francisco já sabia qual é o melhor modo de memorizar aprender acionando o afeto. Os neurocientistas dizem mas São Francisco já sabia. Então é isso. É preciso evangelizar tocando a pessoa na sua totalidade. Qual que é a importância do arte dos artistas? Essa. A arte é esse caminho de um diálogo, de uma conversa, de uma evangelização total que toca a pessoa na sua plenitude. A arte e os artistas na ação evangelizadora da igreja não é um tema novo. Desde as catacumbas a igreja usou imagens mas desde que nasceu o cristianismo cantou salmos, rezou com poesias e logo começou a preparar espaços arquitetônicos e a colocar imagens que era sinal da presença do Deus invisível entre nós. que nós temos vivido nos últimos séculos que foi uma dissociação no ocidente entre os artistas pelo menos os melhores em geral e a ação evangelizadora é uma coisa muito triste porque com essa cisão vai também comprometida a eficácia da evangelização. Passei do meu horário já. Obrigado.